O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Você já deve ter observado um vagalume circulando à noite, não? Ou visto alguma imagem de um animal marinho que emite luz? Mas como será que eles conseguem? Esse fenômeno é conhecido na natureza como bioluminescência e ocorre quando um organismo vivo produz sua própria luz através de uma reação química. Esse procedimento pode ter várias razões, como o acasalamento ou a proteção contra predadores naturais. Mas não é só a natureza que usa o fenômeno na luminescência. Os seres humanos também utilizam esse mesmo princípio em materiais usados para segurança, como avisos de saída de emergência ou placas de trânsito. Ou mesmo para criar um efeito visual interessante. Vamos dar uma olhada em alguns deles? Nesse ambiente controlado, algumas telas pintadas com tinta especial emitem cores bem interessantes quando as luzes são reduzidas e uma luz ultravioleta, também conhecida popularmente como luz negra, é projetada sobre elas. Bacana, né? Você pode conferir o fenômeno da luminescência através de alguns experimentos bem simples. Vamos lá? Hoje vamos precisar de alguns materiais. Anote aí. Veja como são as cores dos materiais sob a luz que não é violeta. Usando os materiais que indicamos, solte a imaginação e faça um desenho usando a lã de cor neon. Quando acendemos a luz violeta, tudo ganha uma outra vida. Os materiais reagem e parecem emitir luminosidade. O mesmo pode ser feito usando as cartulinas e a caneta fluorescente, criando recortes e outras montagens que quiser. Super divertido, né? Fique atento. Você pode ver mais materiais sobre esse experimento e também a descrição completa no site do Projeto Lux. Nosso programa de hoje chega ao fim. Vale lembrar que o Lux é uma parceria entre a UFPR TV e o Departamento de Engenharia Elétrica da UFPR. Semana que vem tem mais experimento, mais ciência, cor e luz. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho